Meu Salvador, meu Senhor, digno Deus, meu Senhor, meu Criador Meu Senhor, meu Salvador, meu Senhor, digno Deus, louvor Seja louvado, seja louvado, o rei que eu chorei Seja exaltado, o incomparável Seja louvado, o rei do rei Tudo que respira, louva a Deus Seja louvado, o rei dos reis Seja exaltado, o incomparável Seja louvado, o rei dos reis Tudo que respira, louva a Deus Seja louvado, o rei que eu chorei Seja exaltado, seja exaltado, o incomparável Seja louvado, o rei que eu chorei Tudo que respira, louva a Deus Pelo fôlego de vida Seja exaltado, o rei que eu chorei Seja exaltado, seja exaltado, o incomparável Seja louvado, o rei que eu chorei Tudo que respira, louva a Deus Soja louvado, o rei que eu chorei Soja exaltado, o rei que eu chorei Soja exaltado, o rei que eu chorei Soja exaltado, o rei que eu chorei Sois exaté, récombarável, sois loué, roi et roi, O que é que l'esprit, ou l'éternel, sois loué, roi et roi, Sois exaté, récombarável, sois loué, roi et roi, O que é que l'esprit, ou l'éternel.